E agora no Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com Jota Nobre. Alô, Jota Nobre, bom dia. Olha, bom dia para você, bom dia para a Ministra. A pergunta que eu faço é relacionada justamente a um prazo, vamos dizer, se o Governo Federal tem mais ou menos um prazo em vista, em relação ao término de determinados programas. O programa é evidente que tem uma aceitação muito grande, tem uma aceitação do país inteiro, mas quando é que o Governo, de repente, imagina que determinadas famílias não vão mais precisar de uma renda, já pelo próprio Governo Federal, quando é que vai surgir a oportunidade de emprego. Vocês têm também um plano, assim, em relação a tempo, período, até quantos anos esses programas vão continuar sendo no país? Bom dia, Jota Nobre, bom dia, Rádio Difusora de Mossoró. Nós temos uma ação muito importante no Rio Grande do Norte, e aí também nós temos uma parceria grande com o nosso Governo Estadual e com as Prefeituras. Nossa meta é tirar as pessoas da extrema pobreza até 2014. Então, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas melhorem sua renda, melhorem de vida. Se melhorarem com melhores empregos, ótimo. Se continuar precisando do Bolsa Família, mesmo tendo conseguido um emprego melhor, essa não é a nossa principal preocupação. Nossa preocupação é que as famílias, que as crianças possam se alimentar melhor, que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, que as pessoas possam estar vivendo de forma melhor. Tem 16 milhões de brasileiros que ainda estão na situação de extrema pobreza. metade deles são crianças e são adolescentes. Essas pessoas não trabalham e não podem trabalhar. Muitas delas trabalham hoje. Nós queremos tirar essas crianças do trabalho. Isso é um dos nossos esforços. Nós estamos, no Brasil, trabalhando para garantir que acabe o trabalho infantil. Essas crianças que trabalham, elas são pobres e são extremamente pobres. Por isso que elas estão no trabalho. Então, o Bolsa Família tem ajudado a tirar muitas crianças da situação de trabalho. Então, quando a gente fala que tem gente recebendo o Bolsa Família, tem. Metade deles são crianças. Eles não vão poder trabalhar, portanto, tem que continuar recebendo benefício, sim. Para quê? Para continuar estando na escola. O Bolsa Família foi uma das coisas mais importantes que aconteceu no Brasil para levar essas crianças para a escola. Agora, nós queremos que, com o Bolsa Família, as mães, além de levar as crianças para a escola, as mães, quando engravidem, vão para o posto de saúde, vão procurar um médico e comecem a fazer o pré-natal. Com isso, nós também pretendemos que essa gestação seja uma gestação melhor, essas mães se alimentem melhor, essas mães que estejam amamentando também alimentem melhor as suas crianças. Com isso, nós vamos ter crianças com melhor nutrição e, portanto, se desenvolvendo mais. Agora, com o Brasil crescendo, com o Brasil se desenvolvendo e com tanta oferta de emprego, nós queremos também que a nossa população, extremamente pobre, possa se capacitar e possa se qualificar para ter acesso a essas oportunidades. No Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos obras do PAC, nós temos empregos que estão sendo gerados não só pelas nossas obras, mas também pela instalação de empresas, de indústrias e, por isso, nós estamos ofertando os custos de qualificação. Nós queremos, até 2014, tirar os 16 milhões de pessoas da situação de extrema pobreza. Uma parte grande deles vai melhorar a sua renda e vai poder sair do Bolsa Família. Uma outra parte vai melhorar de renda e vai ainda precisar de uma complementação de renda, que é o Bolsa Família. Obrigado. Obrigado.